Imagine se todo o oxigênio do planeta desaparecesse, não para sempre, apenas por 5 segundos, por exemplo. Esse gás tão importante para a nossa existência compõe 21% da nossa atmosfera. E a não ser que você esteja em algum lugar com condições extremas, como montanhas muito altas, respirar não é um problema. Mas se, hipoteticamente, todo o oxigênio do planeta sumisse em um estalar de dedos, as consequências seriam devastadoras. Eu sou o Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui está o que aconteceria se o oxigênio sumisse do planeta por apenas 5 segundos. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ative as notificações. Para início de conversa, se você estivesse dentro de casa ou em um prédio no momento em que o oxigênio fosse retirado da atmosfera, você estaria correndo um sério risco. Isso porque o concreto, base para quase todas as nossas construções, depende diretamente do oxigênio. Pode não parecer, mas o gás é indispensável para que o concreto permaneça sólido e estável, já que sem ele, o material vira simplesmente poeira. Isso significa que apenas 5 segundos seria tempo suficiente para que todas as construções feitas com concreto desmoronassem como castelos de areia. E não é tão difícil imaginar o estrago que isso causaria, não é mesmo? Mas você não estaria totalmente a salvo de problemas, mesmo se estivesse longe de prédios ou construções. Imagine que, em vez de estar dentro de um prédio, você está na praia no momento em que o oxigênio é magicamente retirado da atmosfera. Sim, já sabemos que ficar sem respirar não será tão grave assim, mas o problema nesse caso será o sol. Como você provavelmente já sabe, a camada de ozônio, que é, de certa forma, também feita de oxigênio, é a nossa principal proteção contra os raios ultravioleta. Sem ela, a temperatura na Terra seria muito maior. E mesmo que essa nossa proteção fosse retirada por apenas 5 segundos, seria tempo suficiente para causar queimaduras sérias na pele. Mesmo que você estivesse usando o mais potente protetor solar. E os problemas não terminam aí. A ausência total de oxigênio, ainda que breve, provocaria uma queda drástica na pressão atmosférica, suficiente para fazer com que a parte interna do seu ouvido literalmente explodisse. Para efeito de comparação, a experiência seria algo semelhante a estar no nível do mar e, de repente, subir 2 mil metros de forma instantânea. Se os nossos ouvidos já sofrem um pouco para se adaptar à mudança de pressão, quando estamos em uma aeronave, você pode imaginar o desastre que isso faria. Prédios desmoronando, queimaduras severas e ouvidos explodindo. Se as coisas já não estão assim tão boas, nesses 5 segundos, sem oxigênio, saiba que elas ainda podem piorar. A grande maioria dos veículos automotores, bem como as aeronaves, precisam de combustão para funcionar. E o fogo simplesmente não tem como existir sem oxigênio. Ou seja, caso este gás precioso seja retirado do ar, mesmo que por alguns segundos esteja preparado para ver aeronaves tendo seus motores desligados. O que poderia provocar tragédias em pousos e decolagens. Aviões em voo de cruzeiro iriam planar até os motores serem ligados novamente. Carros e os demais veículos iriam parar nas estradas. O cenário, como você pode perceber, seria quase tão caótico como um dos melhores filmes apocalípticos do cinema. Mas você dificilmente conseguiria enxergar. Isso porque a luz do sol, quando chega na Terra, é refletida pelas diversas partículas presentes no ar. Sem oxigênio, não há muito onde a luz refletir, e o céu ficaria mais escuro mesmo durante o dia. Agora, o pior de tudo, ao mesmo tempo em que tudo isso estivesse acontecendo, a crosta do nosso planeta iria desmoronar lentamente, já que ela é composta por 45% de oxigênio. Sem o gás, a crosta iria se desprender até que todos nós caíssemos em queda livre, em direção ao interior do planeta. Assustador, não. Felizmente, trata-se apenas de um exercício de imaginação, já que dificilmente teríamos um evento catastrófico como esse acontecendo por aqui. Gostou do vídeo? Que tal compartilhar com os seus amigos? Até a próxima!